Olá meus amiguinhos, aqui estamos com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estou de volta aqui com vocês na nossa série do Minecraft Story Mode E com vocês se lembram meus amiguinhos, estamos no esconderijo porque o Wither, o Wither, sei lá como se fala o nome dele, aquele monstro grande, voltou Ai, ai, estou tão triste ainda que a Elgar faleceu, mas vamos continuar aqui meus amiguinhos E também não se esqueçam de passar antes a nossa fanpage, já estava esquecendo aí a nossa fanpage no facebook www.facebook.com.br Que assim também você não perde nenhum vídeo, eu sempre posto coisas legais lá também, ok? Então vamos continuar Ok, vamos falar com o Ruben Ei, meu amigo, você está bem? Claro que você está Eu gostaria que eu pudesse dizer o mesmo para todos outros Ok, vamos falar com o grupo aqui Petra, como você está fazendo? Você se sentindo melhor? Você se sentindo melhor? Se sentindo melhor? Se sentindo melhor e não me move ou me respirar, é quase bearável Man, se você não fosse para Ivor, ela não seria como isso Ah, não me engano, isso não é exatamente verdade Ivor construiu o Wither, certo? Mas ele não poderia ter feito isso sem o Skull que lhe deu Se eu só me levou um segundo para pensar sobre isso Se eu disser que eu estou bem, então eu estou bem Se você tenta continuar indo Eu estou com medo que você não vai fazer isso Não, não de forma Eu não sou um desfazador Você ficar aqui é o mesmo jeito Você nunca vai ficar melhor se nós continuamos te empolgando Mas eu quero estar lá para vocês Eu sei que você está e você vai Talvez você está certo É o mesmo nome, Jesse Eu espero que isso Gravel? Não Dura? Não acho que isso Ok, o que nós falamos aqui é que a Petra precisava descansar, ok? Elas estavam falando também que a culpa era do Ivor E ela falou que a culpa era dele, Stoey Bay E eu tentei falar que a culpa era do Ivor, mas não deu tempo Aí ficou aquele silêncio Vamos dar uma olhada aqui nesse baú, o que é que tem? O que é que tem? Ok 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 Vamos dar uma olhada nos cavalos Ok 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 Estou feliz que você vim aqui Apenas não diga, Ruben Eu disse isso Você pode ficar louco Ele falou que estava feliz que os cavalos estavam ali Só que não era para contar para o Ruben Porque senão ele ia ficar com ciúmes E aí, Lucas O que você está fazendo? Eu lhe disse Eu vou procurar os meus amigos Eu pensei que fosse um pouco mais tarde Mas se eles não Eu preciso ir procurar eles Mas eu não tenho tempo de procurar para achar Mas eu não posso deixar eles estourados lá fora Não com três Witherstorms Eu vou deixar ali Eu vou deixar ali Eu tenho que tentar, Jesse Ou seja, eu simplesmente não poderia viver com myself Lucas Olha, você e eu Nós temos feito uma boa equipe até hoje Eu até nos chamaria Então eu espero que vocês entendam Por que eu preciso ir ajudar meus amigos Eles fazem isso para mim A mesma forma que você iria voltar Para qualquer um dos seus amigos Eu não acredito que estou dizendo isso Mas se o seu coração te diz ir Você tem que ir É, deixa o Lucas 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 ir Eu vou encontrar eles E aí eu vou encontrar você também Eu prometo Obrigado Se fosse com a gente Eu também gostaria de deixar Que eu fosse Atrás dos meus amiguinhos Também Vou deixar o Axon para trás Ou a Olivia também Tá, vamos falar com o Sonic Nossa, Jesse Camino direito Ok, vamos falar com o Sonic Eu disse que eu precisava de espaço Jesse Na verdade Você disse que precisava de tempo para pensar Então, você pensou em alguma coisa? Não, realmente Eu vou deixar você saber se eu faço Na verdade Não, ele vai me avisar quando ele pensar Ok, desculpe Obrigado Obrigado Tem mais alguma coisa pra cá Vamos falar com o Gabriel E com o Magnus Sim, já passamos Como está indo? Quem é essa pessoa? Ele sempre insulta-me Sempre me insulta-me Uma minuto eu acho que estou falando com um amigo E a próxima vez que estou sendo fã Ele é um membro do Ordem da Estona O Ordem da o que agora? O Ordem da Estona? É a maior banda de heróis que se reuniu Hum E como eu o conheço exatamente? Como eu conheço ele Eu vejo que temos uma história Mas Ele é seu amigo Ele tem sido seu amigo por muito tempo Sério Ele não se lembra Fala sobre o dragão O dragão Era enorme e perigoso E por um momento parecia que eles iam morrer Mas sabe quem tomou o controle e matou aquela coisa? Foi o Jesse? Não Foi você, cara Você matou ele Muito obrigado por compartilhar isso comigo E Jesse Muito obrigado também Tenho sido de grande ajuda Eu, uh Eu preciso devendo pela sua gentileza Eu não sei como exatamente Não tem problema Eu faria isso para qualquer pessoa Agora então Conte-me mais sobre esse Inder Dragon Man Eu nem sei onde começar Você nem por onde começar Para contar mais sobre o dragão Desculpa, Ruben Eu não me sinto realmente como a companhia Por que, Petra? Coitadinho do Ruben Ruben! Por que você foge, Ruben? O que será que o Ruben Quer mostrar para a gente, hein? Ruben! Olha o bicho ouvido Ei, Ruben Eu quero perder você Acabou? Sim, eu sei que você já saiu de fora Mas as coisas são diferentes agora Nós já perdemos muitas pessoas O mundo necessita da gente, Ruben Então, muito disso já foi reduzido A pedra E é só para nós salvar o resto É, nós temos que salvar Talvez isso seja muita pressão Para apenas uma pessoa e uma pique Mas Nós temos que encontrar um caminho É, eu quero entender O cara, você quer ajudar a gente a tomar responsabilidade E eu não sei, Sauron Eu fiz isso Deixando o bloco de command Então, apenas você... Sauron, você precisa ouvir para mim Oh, que bom tem que ter acontecido disso? Por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão discutindo? Oh, não Isso não é um argumento É eu tentando fazer o Ivor nos deixar alone Eu te disse Eu não teria seguido você aqui Sem uma boa razão O que você não entende é Nós estamos em grande perigo Nós estamos em grande perigo Todos nós Obviamente Não Eu quero dizer especificamente esse grupo 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 É seguindo Gabriel Gabriel? Gabriel? Por que o Gabriel? Você vê? Eu... Eu poderia ter programado para seguir o amuleto Ele programou para seguir o amuleto Você quer dizer o amuleto da Ordem? Sim, Sauron Esse amuleto Isso explica por que o Witherstorm está nos seguindo Eu não entendo Gabriel apenas apareceu Eu tenho o amuleto, Ivor Eu tenho tudo ao longo O que? Eu não sabia Não Ah, Ivor, você louco Você criou um monstro que está seguindo Jesse E ele só está mais forte Você não acha que eu percebo isso? Nada pode parar essas coisas Nada nem nem os culpem Bem, excepto o Endermen Endermen? Ah, tem uma luz no fim do túnel Ah, tem uma luz no fim do túnel Ah, tem uma luz no fim do túnel E eles foram wild Se eu não tivesse visto isso Com meus próprios olhos Sauron, você acha que o Endermen poderia realmente destruir uma dessas coisas? Bem, não é além da imaginação Se houvesse o suficiente de eles trabalhando juntos É um conceito promissivo Ao menos, em teoria Se... Não é possível Então, é possível Sim Sim Sim, eu acho que pode ser Sim, eu acho que pode ser Precisamente precisamos de um grupo grande de eles para a proximidade de a chuva Na verdade Provavelmente, há mais do que o suficiente ainda em minha fortaleza E um efeito indivíduo de você flutuando o Endermen Isso é apenas como o antigo dia, Soren Você e as suas ideias loucas Fica quieto, Ivor Pelo menos uma vez Se eles estarão seguindo Então Elas seguirão os amuletos O Amuleto Então, se nós levarmos o amuleto back to sua fortaleza onde os Endermen estão Sim Sim, sim, é isso Nós iremos eles straight into uma grande traga Se nós não podemos trazer os Endermen aos Amuletos Nós trazemos os Amuletos aos Endermen Só um problema Você esquece sobre o bloco de envio O bloco de envio O bloco de envio Ah, sim É claro agora que nenhuma arma pode destruir Não é mesmo uma bomba de envio Na verdade Eu... Talvez tenha uma solução Para isso Talvez tenha uma solução Que jeito? Que jeito? Um livro de envio Um que contém o poder do bloco de envio próprio Use-o para envio uma arma E você será capaz de derrubar o bloco de envio em pedaços Para sempre Sim Sim Sim, é isso Sim, é isso Nós podemos resolver todos os nossos problemas O que estamos esperando? Vamos pegar esse livro Só um tempo Ah... Ele está no meu laboratório secreto Que está... Um pouco longe Quão longe pode estar? Deixe-me dizer que é o mais longe em que uma pessoa pode viajar antes de ser... Oh, meu! O que foi isso? Eu não acredito que nos encontrou tão rápido Não posso acreditar que nos encontrou tão rápido Não posso acreditar que nos encontrou tão rápido Bem, nós não podemos estar por perto e esperar por isso Então, o que vamos fazer? Pessoal, eu tenho um plano Vamos para o laboratório secreto para tentar criar um... Ivor! É você! Bom ver você também, Magnus Olá! Meu nome é Gabriel Alguém Alguém me pegue De qualquer forma Ivor fez isso para não falar outra coisa Nós vamos lutar eles de volta para a Fortressa Soren e destruir o bloco com uma super-feira super-feira Você descobriu tudo isso apenas agora? O que a gente está falando é que a gente discutiu antes lá em cima Enquanto a gente tem o amuleto nós não estamos salvos Eu vou pegar Eu vou pegar Você não pode Eu posso Eu posso e eu tenho que Mas você poderia ser morta Mas você poderia ser morta para a Fortressa Soren Bom, Axel não deve ter que fazer isso Eu venho com você Muito bom Então o Axel e o Magnus vou levar até a Fortaleza do Soren e a gente vai buscar o livro Eu vou levar até a Fortaleza do Soren e a gente vai buscar o livro Muito obrigado, Axel Ei, Jesse Vamos tentar a nossa mão de novo apenas uma vez para a rua O Griefergrab? Você conseguiu Aquele nosso troço que a gente fez e... Era só isso Pensei que tinha mais coisas Eu vejo você em Soren, tudo bem? Não se eu vejo você primeiro Tudo de bom para vocês, meus amiguinhos Desejo toda sorte para vocês E é isso então, meus amiguinhos Vamos terminar nosso episódio nossa parte aqui do episódio por aqui Se você gostou do vídeo esquece de achar aquele gostei Se você gostou mais do vídeo esquece de deixar os seus favoritos e se por um acaso você ainda está inscrito no canal inscreva-se Um beijo para todos vocês e... Fui! Da...